5 do 5 de 91 1 2 3 4 5 5 5 6 9 10 10 11 11 12 13 15 16 16 16 16 16 16 16 17 18 18 19 18 18 18 18 19 19 19 19 20 20 20 20 20 21 20 20 20 20 21 21 21 21 21 22 23 23 24 21 22 22 22 23 23 25 22 22 22 22 22 23 23 24 24 25 25 25 22 23 23 24 25 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 26 26 26 28 32 26 27 27 25 25 Bem melhor. Vai subir no carro. O Magdá está tentando subir de novo. O Magdá é o que eu posso falar. Eu estou tentando de novo. O Magdá está tentando subir de novo. O Magdá está tentando subir muito 15 minutos. A CIDADE NO BRASIL 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 ... ... ... ... ... ... ... Manda aí uma rosa, ponteira, manda aí. Bom, tu tá aí, filma sua velha. Deixa eu subir em cima. Pera aí, Betão. Ó, pera aí. Tá aqui, Betão. Sai de perto do barão. Sai de perto do barão.